Música Sejam bem-vindos à ESEG TV, uma emissão produzida pela Escola Superior de Educação de Coimbra para a RTP2. Acompanhe-nos durante a próxima meia hora. Começamos recordando um trabalho com António Olaio, professor e artista plástico que vive em Coimbra. Desde cedo utilizou a performance e a música nas suas criações, tendo sido fundador do grupo Repórter Estrábico em 1986. Juntamente com o músico e amigo João Taborda, cria e interpreta canções que integram frequentemente os seus vídeos e exposições. António Olaio divide-se entre pintura, performance, instalação, música e videoarte. Considera-se, como qualquer artista, um técnico de estímulos. Sejam bem-vindos à ESEG TV, E sejam bem-vindos à ESEG TV, Fazer uma obra de arte e ao mesmo tempo ter a noção da coerência e a própria ideia de composição tem a ver com criar uma coerência, criar uma relação entre coisas quase como a estrutura de um cristal. Mas ao mesmo tempo também é puro de vir. E essa coexistência das duas coisas, uma coisa que tem unidade e tem coerência e ao mesmo tempo é um ponto de partida, é um estímulo para o espectador que a continua. Essa capacidade é uma característica e uma vantagem de se fazer arte. Que parece um bocadinho contraditório, criar uma coisa que é una, que é completa, mas ao mesmo tempo é completa sendo um ponto de partida. Como é que lida e conjuga a relação entre artista, investigador e professor? A melhor maneira de o fazer, já que tenho que pensar nisso, não costumo pensar muito nisso, é não encarar as coisas como sendo diferentes. Tenha diferentes formas, há diferentes contextos para ser artista. Eu acho que como professor também sou artista, porque o professor é um veículo de uma tradição e é um ponto de partida para os alunos fazerem o seu caminho. Eu, muito cedo, decidi ser pintor, por achar que tinha algum jeito para isso. E fiz as minhas primeiras exposições em Coimbra, com 16 anos, ou mostrar as habilidades da altura. E depois pensei que já que gostava muito de física, que poderia tirar o curso de física e ser um pintor sem curso, não é? Mas logo no primeiro ano de curso de física vi que não. Que seria melhor ir para as Belas Artes. Houve uma geração de pintores em Coimbra, que eram os Olaios. Se é mera coincidência ou se... Há várias gerações. Sim. Eu sou sobrinho do Pedro Olaio, pai. Primo do Pedro Olaio, filho. Portanto, são várias gerações. O meu avô, também, que não conhecia, era um artista muito interessante. E eu tenho algumas peças dele. E o meu bisavô, também, esteve na fundação da Escola Livre de Desenho em Coimbra. É o gosto pelas artes e o talento, também, de algumas pessoas da minha família, começando logo pelo meu avô. A minha primeira exposição, pensada como tal, foi na Galeria Roma e Pavia, no Porto, quando estava no segundo ano das Belas Artes. Quando eu fui para as Belas Artes, já pintava, e estava convencido que pintava bem. O estar convencido é uma coisa importante para um artista. Mesmo das coisas que eu estava convencido, deixei de estar mais tarde, mas é bom estar convencido enquanto dura, vale a pena. E o facto de ser pintor, pintor, e fazer performance, já começar a escola, já participar em festivais de performance, tinha aquela autonomia de achar que era um artista também. Para o bem e para o mal. Havia uma performance que eu fazia várias vezes, que era pôr-me em cuecas e dançassem-se no mesmo sítio, com umas paletas, mas não era uma coisa assim muito cómica, era um bocadinho triste até. Era uma coisa um bocadinho patética. Uma das primeiras que eu fiz foi, tive a sorte de ser convidado para um festival de performance portuguesa no Centro de Pompidou, que fazia os 10 anos, demorava os 10 anos da Revolução de Abril. E havia concertos no Fórmula Leisal, com José Mário Branco, não sei o quê. E o Egídio Álvar, que é um crítico de arte português, mas francês também, que tem um espaço, uma galeria onde quase só faziam performance e instalações, ele foi convidado para fazer uma programação para o Pompidou e fez um festival numa sala do Pompidou de performance portuguesa. Daí lembrei-me de cantar, não propriamente por achar que era um cantor. E a partir daí, sobretudo o José Ferrão achou que podia fazer mais letras, então surgiu o Repórter Estrábico. Eu saí quando estávamos na promoção do primeiro CD do Repórter Estrábico. Já existíamos há pelo menos 5 anos e, pronto, saí com aquelas fases de stress. Quando as coisas estão a correr bem, às vezes as coisas complicam-se, em vez de... E preferi sair. Mas continuou sempre ligado, nomeadamente com o Taborda, não é? Agora continuamos a... E fizemos 3 discos, 3 CDs, e a coisa funciona muito bem. Não sei se é por darmos poucos concertos, mas acho que vamos durar muito. O que ajuda muito a ter ideias é trabalhar. Normalmente as ideias nascem de umas exposições para as outras, não é? E por coisas que vão acontecendo. Há sempre um eco que vai fazendo as coisas surgirem. Por exemplo, esta exposição parte de peças que já existiam e que eram parte de uma exposição que eu fiz no Museu Grão Vasco, a convite do António Filipe Pimentel, na altura que era o diretor do museu, e o ponto de partida era o próprio Museu Grão Vasco. No Museu Grão Vasco, eu escolhi a pintura mais conhecida do Grão Vasco, o São Pedro, e parti da ideia da Cadeira de São Pedro, a Cátedra de São Pedro. Usando este sinónimo Cátedra, há outras relações que se estabelecem, nem que seja superficialmente, com a ideia de Cátedra, Universidade, Cadeira, noutros sentidos. Para aqui, a princípio, quando o Carlos Antunes me convidou, pensei, olha, não tenho nenhuma possibilidade de fazer uma exposição em breve, e depois comecei-me a lembrar destas peças e como elas ficavam bem numa relação com a ideia de espelho. E eu pensei que encontrava neste contexto do ciclo espelho, do ciclo de arte de plástica de Coimbra, uma forma, uma moldura, um contexto, para que os jogos que já estavam potenciais nestes trabalhos surgissem mais, então na ideia de espelho, duplo reflexo, sombra, o processo de concepção tem a ver com este jogo de ideias, a que não é indiferente o contexto em que se mostram as coisas. Música Nós, quando estamos a fazer uma performance, estamos a representar uma pessoa, a ideia de pessoa. Não somos só nós, nem somos atores, somos autores e atores ao mesmo tempo. Um artista poderá fazer sapateado numa performance mal. Ninguém vai julgar, acho eu, a qualidade do sapateado de um artista que está a fazer essa performance. Poderá julgar que sentido e que interesse tem a decisão dele de fazer, neste contexto, um sapateado. Tive esse receio, e por isso é que foi pelos procedimentos normais, pedi autorização ao reitor, ao reitor de Alciabra Santos. Não sei se terá havido alguma perplexidade, que eu acho absolutamente legítima no princípio, mas não houve de todo. Quer dizer, não durou, pelo menos, se houve. E eu também, apesar de achar que era um risco, podia ser um risco, nunca ficaria nada contente, como há pessoas que ficam contentes com isso. Imagino que possa haver em ser considerado um provocador, um irreverente, que é uma coisa que normalmente as pessoas gostam que os artistas sejam. Mas não era propriamente essa... Aquilo foi feito com convicção e para juntar essas realidades todas, e achei que não podia desperdiçar essa potencialidade. Uma coisa que eu também gosto de fazer nas exposições e nas canções é criar uma espécie de situação que é quase uma ficção, ou que podia ser confundida, eventualmente, com uma coisa que podia ser um argumento de um filme, que é uma canção em que alguém tem um telefone na orelha que nunca para de tocar, mas já nasceu com o telefone. E não consegue atender o telefone, porque está dentro da orelha e não consegue atender. Portanto, criar essa perplexidade. Tem uma coisa, de facto, dentro da cabeça, mas não se consegue atender. Mas tem-se. Portanto, eu pensei que isso pudesse ter alguma coisa a ver com a arte, ou pelo menos com alguma maneira mais ou menos romântica de ver a arte. E, ao mesmo tempo, é como o Duchamp dizia, é um poema em prosa, no sentido em que, ou um escarrador de prata, em que é uma coisa, ao mesmo tempo, poética e muito concreta. É uma excrescência que se tem. Um corpo a extrair. Quando andamos sempre nesse jogo, e por isso, não é, por muitas coisas, que o Fernando Pessoa é tão bom, não é? Cada vez que eu tropeço num Fernando Pessoa, fico pasmado, não é? Quando ele diz que não é Natal, tem frio nos pés, não é? Esse lado muito cru, quase antipoético, que torna a poesia mais intensa, não é? E não há nada mais estranho do que a objetividade, não é? Às vezes nós pensamos que a objetividade é uma coisa... É objetivo, quer dizer, é esquemática, é simples, é nítida. Enquanto que o que é objetivo é o que não é filtrado pela nossa subjetividade. Quer dizer, também não sei como é que... não tenho acesso ao que é objetivo, porque eu não consigo deixar de o filtrar. Quando nós filtramos, traduzimos, simplificamos, encontramos uma maneira... Porque o mundo objectivo, nesse sentido, todo o mundo que há para abarcar, é pura possibilidade. Que eu nunca eço o que é chamado, mas eu não tenho acesso ao que é um bom晚o. Que eu nunca eço para abarcar, é um bom momento. Para abarcar, é um bom momento. Música Música The number you have dialed has been disconnected or is no longer in service. Please check the number and dial again. Música O primeiro encontro entre jornalismo e internet deu-se há duas décadas. Sobre a evolução em Portugal, Pedro Jerónimo apresentou o livro Ciberjornalismo de Proximidade, que analisa os processos de adaptação da imprensa local às novas tecnologias, partindo de três jornais locais. Hélder Bastos esteve também presente para uma conferência sobre os 20 anos de ciberjornalismo em Portugal. Música 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 Um dos grandes sonhos, digamos assim, das grandes utopias, era do aproveitamento de todas as potencialidades que a internet oferece. Música 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 Os novos meios, digamos que o que foi o resultado de uma investigação de uma investigação de uma investigação que durou cerca de quatro anos, tendo presente hoje questões que era o que é que a imprensa regional produzia no contexto do ciberjornalismo, o que é que produzia para o online. Música E, efetivamente, a imprensa regional produz, sobretudo, notícias e faz essa produção numa lógica de transposição, que é basicamente transpor para a web aquilo que é publicado na edição em papel. Música O que é que determina as rotinas de produção da imprensa regional no contexto do ciberjornalismo? É fruto daquilo que chamamos carulice, ao voluntarismo de alguns jornalistas, mais carulice desses profissionais do que propriamente estratégias empresariais. É muito rápida a evolução tecnológica e a forma como as sociedades se vão adaptando ou vão percebendo as potencialidades, os prós e os crontas da sua utilização. Há jornalistas com formação, alguns mais com interesse, formação própria, de alguma forma, vão aprendendo por eles mesmos. A formação existe, acho que não se pode colocar no contexto atual. Os professores e os cursos tenham cuidado de equilibrar esta vertente mais multimédia e de aptidões práticas, com as boas e velhas tradições e aptidões jornalísticas. Ou seja, se nós não tivermos cuidado com isto, vamos formar ótimos profissionais capazes de ir para todo o lado com material multimédia e fazerem grandes narrativas multimédia, mas que terão mais dificuldade em perceber o outro lado do jornalismo ou perceber sequer o jornalismo. Acho que é essencial mesmo no jornalismo, para a sobrevivência do jornalismo, é ter esta consciência do papel social que o jornalismo tem. O que é que o distingue de uma pessoa não jornalista que tem um perfil no Facebook e que vê com qualquer informação? Que não tem responsabilidade, que não tem deveres éticos e odontológicos. Acho que isso é mais importante do que propriamente a questão técnica. A 9ª edição do Congresso da Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação, SOPCOM, foi co-organizada entre a Escola Superior de Educação e a Universidade de Coimbra. A próxima edição da ExecTV será dedicada a este congresso, com o tema Comunicação e Transformações Sociais. O Festival Caminhos do Cinema Português é o único festival dedicado ao cinema nacional que paralelamente desenvolve o curso de Cinemologia em Coimbra. O festival vai já na 19ª edição e começa a 27 de novembro, com a exibição de filmes no Teatro Académico de Gil Vicente e noutros locais da cidade. Conheça a programação em caminhos.info. 21ª edição, Caminhos do Cinema Português. 27 de novembro, 5 de dezembro, em Coimbra. Saiba mais em caminhos.info. Hoje ficamos por aqui. Esperamos que tenham gostado das nossas sugestões. Marcamos encontro na próxima edição, com novas propostas sobre a cidade de Coimbra e a nossa escola. Até lá, já sabe, pode seguir-nos online, através do nosso site, Facebook ou Twitter. E a próxima edição, com novas propostas sobre a cidade de Coimbra. E a próxima edição, com novas propostas sobre a cidade. E a próxima edição, com novas propostas sobre a cidade de Coimbra. E a próxima edição, com novas propostas sobre a cidade de Coimbra. E a próxima edição, com novas propostas sobre a cidade de Coimbra. E a próxima edição, com novas propostas sobre a cidade de Coimbra. E a próxima edição, com novas propostas sobre a cidade de Coimbra. E a próxima edição, com novas propostas sobre a cidade de Coimbra.